Um célebre escritor e filósofo francês disse uma vez O ótimo é inimigo do bom O ótimo significa a melhoria ou evolução do que está bom O bom é o que já existe, funciona ou atende em grande parte o que precisa ser entregue Eu sou uma que sempre quis gravar com extrema excelência, maquiagem, pontada, isso e aquilo E isso demorava muito, demorava muito e hoje a internet está na velocidade da luz E ser perfeccionista demais te atrapalha Então eu decidi compartilhar com vocês o processo O processo é longo, o processo é quente, o processo não é glamouroso E o processo tem altos e baixos O processo não é amoste que está bom O processo não é amoste que está bom Na vida somos envolvidos por um constante ciclo de começos e finais. Desde o momento em que vemos a primeira luz do dia, até o último suspiro, que deixamos escapar. Nossa jornada é marcada por esses pontos cruciais de transição. O início de tudo, o ponto de partida, o nascimento. O momento em que somos trazidos ao mundo, recebendo o nosso primeiro sopro de vida. É nesse momento que os ciclos se abrem, trazendo esperança, expectativa e a promessa de um novo começo. Numa novela, num filme, o nascimento poderia ser retratado assim. Apenas, ao menos na minha jornada. Eu não nasci, eu fui apenas repelida para fora. Como ir no banheiro e dar descarga. Nasci sem finalidade, sem propósito, sem afeto, sem amamentação, sem planejamento. E da Pindaíba nasci. E até hoje fiquei. Ao menos eu tenho coragem de assumir isso. Nesse mês de março, irei completar 42 anos. Até eu me esqueci que era 42. Por dentro, eu ainda me sinto uma jovem, de 20 anos, que está aprendendo a viver. Então vou voltar de onde eu parei. No vídeo anterior, eu falo sobre a carta de euforria do casamento. A minha carta de libertação. E não só do casamento, mas da prisão que eu tinha da minha cuidadora. O meu primeiro abusador. Eu aprendi a amar sendo abusada. Nunca recebi nada de ninguém sem abuso. O prato de comida que eu recebia do meu pai era um abuso. Porque ele me exigia que eu comprasse a carne e chupasse ela. Enquanto comia. Então, eu tinha que sentir apenas o gosto da carne. As cicatrizes, os espancamentos, alienação parental. Eu cresci moldada na dor. E hoje sou chamada de amargurada nas redes sociais. Em um Brasil onde pessoas se jogam de prédios. Onde jovens disfuncionais fingem ter um relacionamento com alguém famoso. Onde jovens dançarinas de vídeos curtos surtam. A amarga aqui sou eu. Oi, pessoas. Tô meio sumida. Porque eu tive que começar a fazer uma casa. E herdei uma casa que meu pai falecido deixou. Muitas histórias, muito rolo. E graças a Deus, pouco a pouco começou a vir pessoas que se disponibilizaram a me ajudar. Desculpa, minha cara inchada. Minha cara veio inchada. Mas ontem foi muito difícil. Porque a casa tá sem banheiro. A minha família é muito humilde. Então, eles não tem noção do que é ter uma casa com luz decente, direito. O que é ter um esgoto. E eu venho aqui justamente para fazer esse pedido a você. Mas, nos próximos dias eu vou produzir um vídeo contando a minha jornada. A maioria da minha família é evangélica. Mas, eles estão muito mais conectados com a igreja do que com a família em si. Então, lamento a todos. Lamento se algum vizinho, alguém, algum parente vai assistir esses vídeos. Ele deixou a minha jornadeira toda escangalhada. Tudo bem precário. Isso aqui é a parede, né? Que às vezes eu choro de dor, né? Que ele sempre guardava minhas fotos. Sempre tinha minhas fotos. Então, ele foi encontrado alguns dias lá dentro da casa. Foi uma situação muito triste. Foram os vizinhos que sentiram o cheiro. Então, ele tava alguns dias lá. É uma coisa muito triste. Ainda mais eu saber que eu só vou conseguir ter uma casa assim através dessa situação tão dolorosa. E, além disso, o meu grau de urgência de ter uma casa também é relacionado a uma questão familiar. Quem sabe, quem conhece o meu canal, sabe como foi a minha infância. Então, eu tô numa situação meio complicada. E urgente. Por isso, esse é o meu desespero de sair de onde eu estou agora para que não aconteça coisas piores. Então, por isso que eu preciso ir para aquela casa mesmo sabendo, mesmo chorando todos os dias. Por saber que meu pai faleceu ali dentro, numa situação de abandono. E que ele também, de uma certa forma, acabou buscando para a vida dele. Porque ele se isolou dentro daquela casa. Mas, agora que eu tô indo lá ver, convivendo naquele ambiente, eu consigo entender também por que ele também se isolou. Porque é muito difícil, sabe? Cada um lá tem o seu grupo, a sua tribo. E cada um se protege na própria bolha. E se eu não tô conseguindo ajuda em modo afetivo, né? Em modo... Saudável, eu preciso buscar ajuda de outras pessoas, outros profissionais. Eu tava com o cabelo vermelho, estava em vigário geral. Seguindo a orientação de um tarô. Que me forçava, como todo mundo da sociedade, de que eu tenho que perdoar a minha cuidadora. Eu tenho que me relacionar com a cuidadora, senão o karma vai continuar. Sempre a culpa, sempre a responsabilidade de fazer tudo, minha, sempre. É como se eu tivesse realmente exigido o meu nascimento. A minha cuidadora no extremo do seu egoísmo, ela não soube lidar com o fato de eu não dar abertura aos abusos dela. E ela tentou achar uma maneira de me retirar de uma das casas que ela tinha. E ela fez questão de vender. Poderia vender uma só, poderia me dar a chance de comprar essa casa, mas o egoísmo não deixava. Não teve acordo, ela queria abusar de mim, mas eu não dei abertura. Então a solução dela de me machucar foi arranjar essa desculpa da venda da casa. Então eu, antes de ir embora, ela no auge do surto, eu desci até o quarto dela, na casa dela. E sentei e perguntei, como eu nasci? Como você foi embora? E ela disse que foi embora porque não queria ficar no morro e sujar os pés dela de lama. E eu ouvi disso dela, volta para o morro, vai para o morro. Mas foi no morro que eu fiz questão de me casar, mesmo com um gringo italiano. A pessoa não entende o que eu falo. Eu posso não ser a baiana que vive na Espanha, mas eu sou a carioca que vem do morro, da favela, da Pindaíba. Da Pindaíba eu nasci e da Pindaíba eu estou renascendo. A trouxa, aquela que não deu golpe da barriga, aquela que não escondeu dinheiro. Aleluia, 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 ó Senhor poderoso e Rei, aleluia. Uma Lívia Zaruti é porque ela reflete exatamente aquilo que nós somos enquanto sociedade. Embora eu não ter ponço da Lívia, que eu também não concordo, de muita coisa eu não concordo. Mas a Lívia, ela é uma mulher preta, retinta, de uma favela, que voltou para uma favela, que ela está de volta ao morro, como ela faz questão de trazer, porque ela enfrenta o discurso hipócrita que nós do movimento preto estamos tendo. Nós estamos numa hipocrisia muito grande. A gente não está pegando o assunto como ele deveria ser pego, né? Porque as nossas narrativas e tudo aquilo que a gente traz ainda é feito para vender para o branco. Ainda é feito para que o branco se aposse. E o hino desse mês, ou dessa temporada, é o Vem Fluir. Eu gravei ontem, enquanto eu li as mensagens de vocês, e vim dizer que eu estou bem. Eu decidi parar com o projeto, o canal Lívia Zaruti, e focar na minha jornada, porque eu vi o quanto a minha voz é relevante, é relevante, principalmente para os meus inimigos. Não importa, por mais pequeno que o meu canal seja, por mais que eu não esteja na mídia saindo constantemente, Pessoas fazem vídeos sobre mim, sobre aquilo que eu falo, aquilo que eu penso. Eu atravesso elas. Oi, Zaruti. Eu cheguei em casa agora e minha mãe me mostrou o áudio que você mandou. Pessoa, eu gosto muito de você, eu gosto muito dos seus vídeos e desejo boas melhoras. Beijo. E meu nome é Maria, um dia a gente ainda vai te ver. Porque os ratos você coloca o inseticida, você fecha os ralos, é resolvido. Agora, ser uma pessoa com tantos talentos, com tanto potencial, com um passado, que já foi modelo, já foi para lá e para cá, viajou o mundo, e tem coragem de voltar para o morro e não ficar refém de macho, isso em muitas mulheres é algo invejável. E meu nome é Maria, uma pessoa com tantos talentos, 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 com tantos talentos.